Capítulo 17, versículo 3 Capítulo 17, versículo 3 Amém? Podemos ler? Let's read together Aleluia Diz assim a palavra do Senhor E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste It says, now this is eternal life That they know you The only true God And Jesus Christ Whom you sent Eu gostaria de falar Sobre a vida eterna hoje Today I'd like to speak About eternal life Você poderia repetir Essa frase comigo? Can you repeat This phrase with me? A vida eterna Eternal life Let's pray Aleluia Glória a Deus Amém Então esse texto Ele fala sobre a vida eterna So this verse speaks About eternal life Sobre como conhecer a Deus E conhecer a Jesus Cristo A quem enviaste It's about Knowing God And Jesus Christ Who He sent E o que nós podemos Aprender aqui Nesse texto Em relação A vida eterna E o que nós podemos Aprender aqui Nesse texto Em relação A vida eterna E em conhecer A Deus O único Deus Verdadeiro E a Jesus Cristo It's knowing God And knowing Jesus Christ Eu creio que nós Temos muito About salvation We should spend All our time And effort To try and understand This in a deeper way E foi o que o Senhor Jesus Nos ensinou aqui E this is what Jesus Is trying to teach Que a vida eterna Ela se consiste Em duas coisas Quais são elas? What are they? Primeiro Em conhecer a Deus O único Deus Verdadeiro E o segundo Em conhecer A Jesus Cristo A quem enviaste Amém? Amém? Você conseguiu pegar? Então a questão é Como conhecer a Deus? Como você conhece a Deus? Há dois princípios aqui Conhecer a Deus E conhecer a Jesus Cristo Talvez parece meio confuso Mas no final você vai entender Amém? Amém? Então outra pergunta Você conhece a Deus? Outra pergunta Do you know God? Ou você conhece a Cristo? Ou do you know Christ? Amém? Amém? Glória a Deus Eu gostaria de fazer uma pergunta Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui E fazer uma Algo que a vaga da nós Entender aqui Eu gostaria de fazer Um pouquinho de perguntas Que vai nos ajudar A entender um pouco melhor Quantos de vocês aqui conhecem Um velho ator Dos filmes de Hollywood Sylvester Stallone Quantos de pessoas aqui conhecem um actor Ou um velho ator Sylvester Stallone Quantos de pessoas conhecem o Tom Cruise? Levantem a mão Quem conhece Levantem a mão Quem conhece Não? Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio Oh Mais pessoas conhecem Amém? Quantos aqui de vocês conhecem O atual presidente Da Rússia? Todos conhecem Todos conhecem Todo mundo conhece Mas Talvez você responda Que você conhece Mas na verdade Você não conhece Essa pessoa Mas a verdade é Você não conhece Essa pessoa Você sabe Da existência dela Você sabe Que ela existe Você sabe Que ela existe Então é diferente De você conhecer Uma pessoa E saber Que ela existe Talvez você possa Ter ouvido Falar Sobre essa pessoa Ou lido Numa notícia Ou talvez Na internet Mas você não pode Afirmar Que você conhece Essa pessoa Que você conhece Ela pessoalmente Quanto estão entendendo? É verdade ou não? É verdade? Porque se ninguém Te apresentou Essa pessoa Se você nunca Esteve Pessoalmente Com essa pessoa Então como você Pode afirmar Que você conhece Então como você Pode falar Que você sabe Da existência Dessa pessoa Porque você Não tem Um relacionamento Pessoal Com essa pessoa Mas você Não tem Um relacionamento De qualquer tipo Com essa pessoa Então você Não conhece Você está entendendo? Você vai entender Aonde eu quero chegar Então você Consegue perceber Qual a diferença Entre conhecer E saber Da existência Então você Pode entender Então Há uma diferença Em conhecerem Alguém E saberem Que eles existem E Jesus Falou Que a vida Eterna Se consiste Nessas duas Coisas Conhecer A Deus E conhecer A Jesus Cristo Mas o que eu Percebo Que mesmo Na igreja Muitos cristãos Eles dizem Conhecer A Deus Mas não Conhecem Realmente Deus Pessoalmente Talvez Eles ouvem A respeito De Deus Você já ouviu A respeito De Deus Mas você Não tem Um relacionamento Pessoal Com Deus Porque você Não gasta Tempo Com Deus Porque você Não conversa Com Deus Você não Dialoga Com Deus Ou talvez Você nunca Teve um Encontro Real Com Jesus Cristo Com a Pessoa De Jesus Cristo Ou talvez Você nunca Teve um Encontro Com E é isso Que acontece Muitos Ouvem Falar De Deus Eles Sabem Da existência De Deus Eles Até Leem A Bíblia Ouvem Falar De fatos Relacionados A existência De Deus Mas só Conhecem A existência De Deus Sabem Que Deus Existe Mas literalmente Não conhecem Essa pessoa Deus Pessoalmente Amém? Amém? Como estão entendendo? Então no versículo Que nós lemos A palavra Conhecer Aqui Ela tem Três significados Que são Parceria Intimidade E Companheirismo Amém? Você pegou? Amém? Então Preste atenção A minha intenção Aqui hoje É te apresentar Jesus Cristo Como Salvador Minha intenção Aqui hoje É te apresentar Jesus Cristo Como Salvador E te desafiar A conhecer A pessoa de Deus A pessoa de Cristo Pessoalmente E também Te desafiar A conhecer A pessoa de Cristo Pessoalmente Não somente Como um Senhor E Salvador Nas nossas almas Mas Para que você Possa ter um encontro Pessoal com Deus Conhecê-lo pessoalmente Amém? Glória a Deus Então eu quero desafiar você A ter uma parceria Com Deus Quanto você quer Ter uma parceria Com Deus? Quanto você quer Ter uma parceria Com Deus? É Nós temos Um companheirismo Com Deus É andar Lado a lado Com Deus Assim como você anda Bom, eu creio Com sua esposa Com sua esposa Lado a lado Você ajuda ela Vive num companheirismo Numa intimidade Com essa pessoa Amém? Amém? Você está andando assim Com seu cônjuge? Companheirismo Parceria Intimidade Companheirismo Intimidade Espero que sim Amém Glória a Deus Então a primeira coisa Que nós devemos entender aqui É conhecê-la É conhecê-la A Deus É conhecê-la A Deus O único Deus Verdadeiro O único Deus Verdadeiro E você Rejeitar De sua vida Na sua vida E você Prejeitar De sua vida Todos os falsos Deuses Amém? Amém? Falsas imagens E esculturas Tudo que é ídolo Na sua vida Poderíamos falar De vários Deuses Que estão Comoídos Na nossa vida Mas essa não é Intenção minha Hoje É nós conhecer O único Deus Verdadeiro O Deus Eterno O soberano De todo o universo Amém? Vamos ler Deuteronômio 6 Capítulo 6 Versículo 4 Que diz assim Ouça Ó Israel O Senhor Nosso Deus É o único Senhor Amém? Então o Senhor Nosso Deus Ele é o único Senhor Vamos ver outro Trece Isaías 45 5 Diz assim Eu sou o Senhor E não há outro Fora de mim Não há Deus Mas a questão aqui Como conhecer a Deus Porque Jesus Falou que a vida Eterna é esta Conhecer a Deus E a Jesus Cristo Aquele viagem Como conhecer a Deus Primeiro ponto Amém? Primeiro ponto A Bíblia nos ensina Que Deus Ele nunca foi visto Por ninguém A Bíblia diz Que Deus Nunca foi visto Por ninguém Nós vimos isso Em João Capítulo 1 Versículo 18 A Bíblia diz Que ninguém Jamais Viu a Deus Então ninguém Jamais Viu a Deus Mas o Filho Unigênito Que está junto Ao Pai O tornou conhecido Então vamos ver Aqui Três referências Sobre Deus Vamos olhar Para a palavra De Deus E ver Essas três referências Sobre a pessoa De Deus Vamos olhar Para a palavra De Deus E ver Essas três referências De Deus De Deus E três referências Sobre Jesus Cristo O Filho Vamos olhar Três referências De Deus O Filho E três referências De Jesus Deus O Filho Então Recapitulando Conhecer a Deus E conhecer a Cristo É que se consiste A nossa salvação A vida eterna Então vamos conhecer A Deus Pai primeiro Então vamos conhecer Deus o Filho Primeiro Amém Então o primeiro ponto Deus é Espírito Deus é Espírito João 4,24 Diz assim Deus é Espírito E é necessário Que os seus adoradores O adorem Espírito em verdade Deus é Espírito E os seus Mouros Muitos 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 Então A primeira coisa Como se conhecer A Deus Que Deus Ele é Espírito Estamos falando Do Deus Pai Segundo ponto Deus Ele é Invisível 1 Timóteo 1,17 Diz assim Ao Rei Eterno O Deus Único Imortal E Invisível Invisível E only God Seja a honra A glória Para todos Sempre Amém Então Segundo ponto Aqui Que Deus Ele é Invisível Terceiro ponto Deus é Infinito Deus Ele enche Céus e Terra Por isso É que Ele está Ao mesmo tempo Em todos os lugares Jeremias 23,24 Ele vai dizer assim Ele diz Eu sou aquele Que enche Céus E eu Não sou eu Aquele Que enche Céus E a Terra Pergunta o Senhor Então Deus é Espírito Deus é Invisível Deus é Invisível E Deus Ele é Infinito E Deus é Infinito Amém Então guarde esses três pontos Anota aí Então Vamos ver agora As três referências Sobre o Filho Porque a Bíblia diz Que a salvação A vida eterna Se conserte Nessas duas coisas Conhecer a Deus E a Jesus Cristo Porque a Bíblia diz Que a vida eterna Consiste de essas duas coisas To know God E Jesus Christ Antônio Como conhecer A Jesus Cristo E como Eu conheço Jesus Christ Jesus Ele é a revelação Do Pai Jesus Ele é a revelação Do Pai Deus Ele revelou Cristo E o tornou conhecido Vamos ler aqui João 1,18 Vamos ler aqui João 1,18 Novamente Ninguém jamais viu A Deus Mas o Deus Unigênio Que está junto Do Pai O tornou conhecido Então Deus Ele revelou O Filho Ele tornou conhecido Segundo ponto Jesus Ele é a imagem Do Pai Ele é a imagem Visível Do Deus Invisível Jesus Ele é a imagem Do Deus Invisível Do Deus Invisível Eu sei Entendeu? Eu sei Do que você está falando Amém? Amém? Glória a Deus Então Jesus Ele é a imagem Do Pai Vamos ler Colossenses 1,15 Vamos olhar Colossenses 1,15 Diz assim Ele é a imagem Do Deus Invisível O Filho É a imagem Do Deus Invisível O primogênito De toda a criação O primogênito De toda a criação Então Jesus Ele é a imagem Do Deus Invisível Ele é a aparência Do Pai Ele é a aparência Do Pai Amém? Jesus Ele é Deus Conosco É o Filho De Deus Habitando Entre os homens Ele é o Filho De Deus De Deus Entre os homens Mateus 1,23 Mateus 1,23 Abir vai dizer assim A Virgem Ficará grávida E dará luz Um Filho E o chamarão Emmanuel Que significa Deus Conosco Amém 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 Você está entendendo O que eu estou falando Para você Não está confuso Não Se tiver Nós vamos desvendar O mistério Agora Até mesmo Porque a salvação É um mistério Amém Mas glória a Deus Que Ele nos revelou Esse mistério Então Apesar de haver Essa diferença Entre o Pai E o Filho Isso não significa Que eles estão separados O Pai e o Filho Eles sempre viveram Em uma harmonia Amém Glória a Deus E Jesus afirma Jesus afirma Em 10,30 João 10,30 E Jesus Ele diz Em João 10,30 Eu e o Pai Somos um Ele diz Eu e o Pai Somos um Eu e o Pai Ele diz Eu e o Pai Somos um Então Um Deus único Com personalidades Distintas Com diferentes Personalities E manifestações Diferentes Mas eles são Eles são um só E não há divisão Entre eles Amém Glória a Deus Então Esse Deus Que é Espírito Invisível E infinito Ele se manifestou Em carne E se tornou Visível Amém Glória a Deus Então Perceba agora O que o apóstolo Paulo vai falar Ele diz Que Deus É um mistério Assim como Cristo Também É um mistério Amém Amém Porque nisso Consiste A vida Eterna Porque Knowing This Is what Eternal Life Is about Então Cristo Ele é o mistério De Deus Revelado Primeiro Timóteo 3 Verso 1 Timóteo 3 Verso Diz assim Não há dúvida Que é grande O mistério Da piedade It says Beyond all question The mystery From which True godliness Springs Is great Que Deus Foi manifestado Em corpo He appears In flesh Justificado No espírito Visto pelos anjos Pregado entre as nações Escrito no mundo Recebido na glória It says Was seen by angels Was preached Among the nations Was believed On in the world Was taken up In glory Amém Glória a Deus Então O Deus Eterno Ele foi feito No tempo E sujeito ao tempo So The eternal God Was made in time And was subject to time Então O infinito Se tornou finito So The infinite Became finite O imortal Se tornou mortal The immortal Became mortal E um Deus Que se tornou Homem E habitou entre nós Amém Glória a Deus Glória a Deus Então Se nós não Conhecer a Jesus A revelação Do Pai A revelação Do Pai Para nós Você não Vai conhecer A Deus Vamos continuar Vamos continuar Por isso Que Jesus Ele é um mistério Que esteve oculto No Velho Testamento Você vai ler Vai ler Vai ler O Velho Testamento Você nunca vai ter A revelação Da pessoa De Cristo Mas é o mesmo Deus Do Novo Testamento Vamos ver Deuteronômio 4.12 Então o Senhor Falou A vocês Do Meio do Fogo Vocês ouviram As Palavras Mas não viram Forma alguma Apenas se ouvia A voz Então o Senhor Falou a vocês Out do fogo Você ouviu O som De palavras Mas não havia Forma Mas havia Só uma voz Então no Velho Testamento Eles ouviram A voz de Deus Mas eles não Viam Forma alguma Porém no Novo Testamento Deus Assume uma forma Um corpo Uma forma Humana Com um corpo E habita entre nós Deus conosco Amém Glória a Deus João 1.14 Estamos lendo Bastante a Bíblia Você só vai entender Se você ler A Palavra de Deus É por isso que Muitas vezes Chega aqui A gente não consegue Entender muitas mensagens É por isso que Muitas vezes Nós chegamos aqui E não podemos Entender muitas Messagens Na última Palavra Que ele ministrou Porque se você Lesse o que Ele ia pregar Você saberia O que ele estaria pregando Por isso que a gente Encoraja você A ler a Bíblia A conhecer a Palavra de Deus Vai facilitar você Entender o que Está sendo pregado Então vamos lá Aquele que é a Palavra Tornou-se carne E viveu entre nós Vimos a sua glória Glória como do Onigênito Vindo do Pai Cheio de graça E de verdade Então percebeu aqui Que Jesus É quem revela o Pai Pois Jesus Ele diz Quem vê a mim Vê o Pai Quem conhece a mim Conhece o Pai Amém? Então não há salvação Fora de Jesus Jesus é o único Caminho Para Deus Jesus é o único Amém Glória a Deus Glória a Deus Então Jesus Ele é Emmanuel Deus conosco O Cordeiro Que tira o pecado Do mundo O Verbo A voz O Verbo Que se fez carne Aquele em Jesus Em quem se cumpre Todas as profecias Bíblicas E Ele é o único Onde todas as profecias São completas E fulgadas Então hoje Nós só podemos Conhecer a Deus Através de Jesus Cristo E hoje Nós só podemos Conhecer a Deus Através de Jesus Cristo Então a primeira coisa Que eu tenho que fazer É te apresentar Jesus Cristo Como seu Senhor e Salvador Amém Glória a Deus Então a vida eterna É esta Você vai sair daqui Com essa frase Na cabeça Amém Conhecer a Deus E a Jesus Cristo Porque eu vou repetir Ela várias vezes Então a vida eterna É esta Conhecer a Jesus Porque Deus Ele está Escondido em Cristo Jesus Porque a Bíblia Fala de ser um mistério E é por isso A Bíblia Cabe isso um mistério Deus está escondido No Filho O Filho está no Pai E o Pai está no Filho E o Pai está no Filho E só conhece a Deus E você só pode Conhecer a Deus Quem tem um relacionamento Pessoal com Jesus Cristo Então não adianta Só vir à igreja Aos domingos E dizer Eu conheço a Jesus Se você não tiver Um relacionamento Pessoal com Ele Eu não acredito Que você conhece Jesus Amém Glória a Deus Então vamos ler Mais a palavra de Deus João 14 De 8 a 10 Diz assim Diz-se Filipe E ele diz Filipe disse Senhor Mostra-nos o Pai Então preste atenção No que nós estamos lendo Filipe disse Senhor Mostra-nos o Pai E isso nos basta Jesus respondeu para ele E Jesus respondeu Você não me conhece Filipe Não conhece eu Filipe Mesmo depois de eu estar Tanto tempo Durante Tanto tempo Com você Agora preste atenção No final do versículo Olha no final do versículo Quem me vê Vê o Pai Jesus falou Então como você pode me dizer Mostra-nos o Pai Você não crê Que eu estou no Pai E que o Pai Está em mim As palavras que eu digo Não são apenas minhas Então ao contrário O Pai que vive em mim Está realizando a sua obra Então o que nós aprendemos Aqui nesse texto Que Jesus advertiu Filipe Aí ele falou E adverte a igreja também E aí ele disse Ok, vá hoje E diga o mesmo Para a minha igreja Ele falou para mim Porque não adianta Só você estar na igreja E não conhecer Jesus Pessoalmente Não só de ouvir falar Não adianta cantar Bater palma Não é suficiente Para cantar E ir embora E ir embora Mas você precisa Ter um relacionamento Pessoal com Cristo E Jesus advertiu Filipe E Jesus Ele falou Filipe E ele disse Eu estou com você Por tanto tempo E ele ainda Não me conhece Jesus Todo domingo Ele está no nosso meio Jesus Todo domingo Ele está aqui Com nós Jesus disse Onde estiver Dois ou três Reunidos Eu estou ali no meio Então você conhece A Deus A Jesus Cristo Ou melhor Deus conhece você Sim Deus conhece você E você conhece A Deus Você conhece a Jesus É diferente Amém Então podemos correr O mesmo risco Que Felipe Correu Então podemos Correr o mesmo risco Que o Felipe Correu Estar na igreja E não conhecer Jesus Cristo Mesmo ele estando Do nosso meio Andando conosco Você está me entendendo Você está me entendendo Você está me entendendo O que eu estou dizendo A quanto tempo Você está servindo A Deus A quanto tempo Você está na igreja Você conhece a Jesus Você ouve falar De Jesus Que ele salva Que ele liberta Que ele cura Que ele restaura Você tem um relacionamento Pessoal com Jesus Você fala com ele Todo dia Dialoga com Jesus Com ele Todos os dias Quando você fala Com Jesus Todos os dias Você tem um dialogo Com ele Amém Amém Sabe aquele dia Estressado Que você chega Do trabalho Cansado Você sabe Aquele dia Estressado Que você chega De casa De trabalho E você está Estressado Muito estressado Você só precisa De ouvir Ele Jesus Eu não estou Falando de vir A igreja Nós estamos falando De vir A igreja Nós estamos falando De conhecer A Jesus A pessoa de Cristo É de você Ter um relacionamento Com a palavra Ouvir ele Todos os dias Amém Você está me entendendo Então quem não Tem um relacionamento Pessoal com Jesus Jamais conhecerá O Pai Quem não olhar Para o Filho Jesus Jamais 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 Poderá Ver o Pai Quem não Conhece A Jesus Jamais Compreenderá A obra Da redenção A obra Da cruz Amém Amém Companheirismo Intimidade Com Ele Parceria Com Deus Não Não Preciso Falar De servir A igreja Quatro Mensagens Do Pastor Marcio Amém Amém Então Jesus Explica Para Filipe Eu e o Pai Somos um Eu e o Pai Somos um Vamos voltar De novo Eu e o Pai Somos um Eu e o Pai Somos um Deus e Jesus São distintos God E Jesus São distintos E diferentes Em personalidade Diferentes Eles têm diferentes Personalities Eles são manifestados Em diferentes ways Porém Inseparáveis Mas Eles são Inseparáveis Então vamos ver Agora que Através de Jesus Esse Deus Invisível Esse Deus Invisível Que não pode ser Visto por ninguém Que não pode ser Visto por ninguém Assumiu Uma forma Corpórea Para que Pudesse habitar Entre nós Entre o homem Para que a Pessoa de Deus Fosse manifesta Na Pessoa de Cristo Amém Glória a Deus Jesus Ele é 100% Deus E 100% O homem Você concorda Comigo Você concorda Comigo Amém Glória ao nome De Jesus Glória ao nome De Jesus Quantos estão Entendendo Quanto Você pode Entender Amém Então é por isso Que Jesus Quando ele esteve Aqui nessa terra Ele não poderia Manifestar Todos os seus Atributos Estando ele Ao mesmo tempo Em todos os lugares Um Deus infinito Por exemplo Ele não poderia Um Deus Onipresente Um Deus Onipotente Onisciente Mas graças Que ele se tornou Homem como nós Vamos ver outro texto Hebreus 10 5 Diz assim Por isso Quando Cristo Veio ao mundo Disse Sacrifício E oferta Não quiseste Mas um corpo Me preparaste Colossenses 2 Colossenses 2 9 Colossenses 2 9 Amém 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 Então por último Vamos ver aqui Mais um texto Que nos mostra Deus sendo revelado Através De Cristo E Reconciliando o homem Com Deus Amém Diz assim 2 Coríntios 5 9 2 Coríntios 5 18 Então Deus estava onde? Deus estava em Cristo Deus estava em Cristo Reconciliando com nós E ele estava reconciliando Com ele Amém Amém Então fica claro Que Deus Que nunca foi visto Por homem Porém eles ouviram A voz de Deus No Velho Testamento Mas eles não viam Forma alguma Porém Deus Agora Esse Deus Ele assume uma forma Uma forma humana A forma corpórea Humana Habita em um corpo E ele vive Dentro do corpo E habitou Entre nós Entre os homens Entre a humanidade As we read in John The verb became flesh And welled among us Você está entendendo isso? Do you understand this? Então João afirma Vimos a sua glória A glória do unigênito Filho do Pai So John is saying We saw his glory The glory Of the one and only son Amém Então Deus Deus estava em Cristo Revelando A sua pessoa Através de Jesus Não levando em conta Não levando em conta Não considerando O pecado da humanidade E nos confiando Dessa mensagem Da reconciliação E ele entrustou Mas Jesus veio Em forma humana E nos reconciliou Com Deus Através da cruz E ele nos reconciliou Com Deus Through the Christ Mas não é automático To the cross Mas não seria muito fácil Amém Amém Então quantos aqui Querem ter a vida eterna? Então vamos de novo A vida eterna é esta Se consiste em duas coisas Conhecer a Deus O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste Amém Glória a Deus E aqui eu concluo Como devemos conhecer A Jesus Que eu falei De Jesus Da pessoa de Deus E de Jesus aqui Falamos das características Do pai e do filho Mas como devemos conhecer a Deus? Mas como devemos conhecer a Deus? Quem é Jesus? Jesus é Deus Jesus é Deus Ele é a imagem de Deus Jesus é a imagem visível Do Deus invisível Ele é a imagem visível Do Deus invisível Você só pode ver a Deus Através de Jesus Cristo E você só pode ver a Deus Através de Jesus Cristo Hebreus 1.3 diz assim Em Hebreus 1.3 Ele diz Que o filho é o resplendor Da glória de Deus Ele é a expressão exata De Deus Do Todo-Poderoso Ele é a expressão exata De Deus Amém Glória a Deus Então Jesus veio Exatamente para isso Revelar Essa imagem Da pessoa de Deus Então Jesus Ele veio exatamente Para esse motivo Ele veio para revelar A imagem Da pessoa de Deus Para revelar O seu caráter O caráter é moral De Deus Para revelar O seu caráter O seu caráter moral Como ele comporta Como ele pensa E é claro Da sua existência E obviamente Para confirmar Sua existência Mas nós estamos aqui Não somente Para conhecer Saber da existência De Deus Nós estamos aqui Para conhecê-lo Realmente Pessoalmente Mas nós estamos aqui Para conhecê-lo Realmente E conhecê-lo Personalmente Não somente De ouvir e falar Amém Amém Então você conhece Deus Você conhece Jesus Do you know Christ Como está Com a pessoa De Jesus Christ Como está O seu relacionamento Com ele Se eu perguntasse Para você Se eu pudesse Milibir Mom Como está Você relacionamento Com eu Meu minuto Eu te conheço, você me conhece? Eu obviamente conheço, mas você me conhece? Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Vamos se levantar.